E essa é pra quem tem o cavalo show papai Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Chega na luz do outro, o touro sai voando e vai se aproximando do primeiro cal Eu me deito na cela e meu cavalo sai, chamo na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta, eita cavalo show papai Olha que meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai E só por você eu mudei pra te ter como namorada Mas por favor não me peça pra deixar na vaquejada Por você eu fiz demais, deixei até de beber, mas sem minha vida ligada Eu prefiro logo é morrer, desde pequeno que eu venho, corre do boi no sertão Pra depois que eu vira moço, mulher, vim botar pressão Não toque mais no assunto essa vida, eu não deixo não Você é o meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não declara, escolha o vaquejado e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não declara, escolha o vaquejado e não você Entenda mulher, é a vida que eu amo A vida legal Minha maior derrota foi gostar de você Tudo que você falava, eu acreditava Você fez me apaixonar com suas doces palavras E ao me entregar o seu corpo depois me enganava Você vai encontrar alguém que faça o mesmo com você Vai querer voltar pra mim Tarde pra se arrepender Não vou te dizer que sim Nem vou te dizer que não Porque quem fala mais alto É a voz do coração É a banda de Pobinha de Normandia A rainha do forró Minha maior derrota foi gostar de você Tudo que você falava, eu acreditava Você fez me apaixonar com suas doces palavras E ao me entregar o seu corpo depois me enganava E ao me entregar o meu nome Aqui nós somos uma equipe E essa equipe é de 17 membros Onde a gente sentou um dia E começamos a sonhar Com a cavalgada do município de Bonfim Então nós estamos resgatando tradições antigas Dos nossos antecessores Gente, não foi fácil para chegar até aqui É muito difícil fazer isso Mas com fé em Deus A gente já estamos pensando Já na quarta cavalgada de 2018 Já, que é o ano que vem Pode ter certeza que vai ser muito melhor do que essa Eu convido vocês para 2018 Estar aqui junto com a gente Trazendo os cavalos de vocês para correr E eu espero por vocês em 2018 Tchau e muito obrigado Um beijo no coração Tchau e muito obrigado Tchau e muito obrigado Tchau e muito obrigado